Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por tudo meu Pai, muito obrigado Senhor pela nossa vida, pela nossa saúde, porque se não fosse a tua graça Senhor, nos dando uma nova chance, nós não estaríamos aqui, por isso meu Pai eu quero te agradecer pela vida deste irmão e desta irmã, que tem orado comigo aqui todos os dias, de manhã e de noite, Senhor meu Deus eu te peço em favor deles, sustenta os teus filhos meu Pai, que no meio deste deserto, eles possam sentir o refrigério da tua chuva na justa medida, Senhor em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque tu és um Pai amoroso, um Pai que nos disciplina, que cuida de nós e que não deixa o calor das provações nos queimar, oh meu Deus como é bom estar na tua presença, poder nos alimentarmos do Senhor, da tua palavra, assim como o salmista disse no Salmo 1, que a nossa satisfação meu Pai, esteja em obedecer ao Senhor, em ouvir a tua voz, em caminhar contigo todos os dias, oh meu Pai eu não sei qual é o problema específico que essa pessoa está vivendo, mas eu te peço agora Jesus, coloca a tua mão Senhor, faz o milagre nesse casamento, eu sei que para ti nada é impossível, eu sei que pode parecer demorado para nós, mas o Senhor faz tudo no tempo certo, o Senhor é poderoso para mudar corações, para tirar corações teimosos, corações de pedra e colocar um coração de carne, obediente ao Senhor, oh meu Deus, trabalha na vida dos nossos familiares, no nosso cônjuge, nos nossos filhos, mas trabalha dentro de nós também, Senhor, porque muitas vezes nós frustramos, porque nós colocamos expectativa demais nas pessoas e não buscamos ao Senhor, meu Deus, que o nosso coração esteja protegido contra as armadilhas do inimigo, contra as tentações, que a nossa satisfação esteja no Senhor, meu Pai, tira de nós as coisas do mundo, o desejo pelas coisas carnais, tira de nós, meu Pai, tudo que nos afasta de ti e desde já te pedimos perdão, perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que cobiçamos aquilo que não é nosso, perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que desejamos o pecado e corremos atrás das tentações, Senhor, venha nos socorrer, venha nos ajudar, eu oro em nome de Jesus, e eu já te agradeço, meu Pai, porque tu és o socorro bem presente na hora da angústia, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Uai, seu app de vídeos curtos.